Me dê toda a grana que tiver. Ah, não me leve a mal, mas eu não tô afim de jogar banco imobiliário. Isso não é um jogo, Will. Eu sei que você tem 50 pratas e preciso delas. Ah, para com isso. Com 50 pratas, eu... Eu saio com 25 mulheres. Ouça com muita atenção, Will. E com esse orelhão dá pra me ouvir muito bem. O pai do Bife é advogado de falências. E segundo ele, vai haver uma oferta hostil pelas ações da empresa aérea Westworld. Sério? Eu não acredito nisso. A oferta hostil? Cara, do que é que você está falando? O nome disso é informação privilegiada e é altamente legal. Tipo aquela babá francesa que você sai? Nada a declarar. Eu só tenho 50 pratas e preciso de 100 para comprar as ações. Tá bom, mas deixa eu pensar só um instantinho, tá? Não. Will, segure a minha mão. E agora sai da lama. Vamos dar uma volta em Wall Street. Entenda, nós compramos ações da Westworld hoje por 2 dólares cada uma. E na sexta, elas estarão valendo 8 dólares. E aí, quando você puder levar uma garota pra jantar, ela vai poder comer também. E aí, elas vão ficar me devendo. Eu tô nessa. Aqui estão os meus 20. Mas você não disse que era ilegal? E é? Meu Deus, como eu adoro emoções. Oi, meninos. Oi, tia Vivian. Poderiam levar minha pulseira à joalheria? O fecho quebrou. Claro. Puxa. Parecem até diamantes de verdade. E são. Tenham cuidado. A gente tá numa furada. Sim, Will. Acabamos de perder tudo. Ai, meu Deus. Como vamos recuperar a pulseira da mamãe? Que isso, primo? Nada de pânico. Tarde demais. O papai sabe. Nada de raro. Fim da linha. Pava rasa ou mausoléu? Aí, fica calmo, tá bom? Olha, a gente pode arrumar um emprego bem remunerado. Um emprego muito bem remunerado. Quatro e vinte e cinco. Cruzes, quem diria que pudessem pagar tão pouco pelo seu sangue? Como se sente, Will? Eu tô legal. Anime-se. Você só tem que ir mais cinquenta vezes ao banco de sangue para recuperar a pulseira da mamãe. Tem que ter um meio mais fácil, cara. Se eu conseguisse pegar os classificados. Você não vai me bater com isso, não, é? Eu até queria, sabia? Mas eu tô vendo o tresk alto e eu não sei em qual que eu bato. Cai na real, Will. Você não vai encontrar nenhum emprego aí. O que você sabe fazer, além de azarar as gatinhas e dançar aquela música primitiva? Precisa-se de strippers? Achamos! Will, fala que é brincadeira. Até você com essa moral de classe operária não desceria tão baixo. Ganhos de até quinhentos dólares por noite. Pode começar a rebolar. E eu acho que só vou poder... Sente-se. Não terminei com vocês dois. Quero saber qual a desculpa que vão me dar por terem se metido em algo tão estúpido. Tínhamos que ter a grana. Pra quê? E eu quero a verdade. Tá legal, o negócio é o seguinte, tio Phil. Olha, o Calton obteve uma informação privilegiada sobre ações. Crime federal. Prossiga. É, e aí nós penhoramos a pulseira da tia Vivian pra arrumar a grana pras ações. Crime de furto impressionante. E aí, nós perdemos o dinheiro e fomos trabalhar de stripper pra recuperar a pulseira. Isso seria uma exibição em Pudica. Ainda tem mais? Acho que sim, papai. Nós nunca chegamos a consertar o fecho da pulseira da mamãe. Nunca chegaram. Nunca chegaram. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Nem a gente.